Olá, bom dia. A partir de agora, documentos de registro e transferência de veículos serão digitais. É mais facilidade e redução de custo para o cidadão. Mesmo em ano de pandemia, Brasil registra saldo positivo na balança comercial. E veja também, sai hoje o cartão de confirmação do Enem. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Já está valendo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que permite a digitalização de documentos de registro e transferência de veículo. Com isso, o motorista vai poder circular com apenas dois documentos em formato digital. Serão apenas dois documentos em formato digital, o certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV, e autorização para transferência de propriedade do veículo, a ATPV. Com eles, será possível executar todos os procedimentos feitos com os documentos físicos impressos em papel moeda verde, como transferir um veículo, por exemplo. Nesse caso, o proprietário tem que procurar o DETRAN por algum canal de atendimento, seja ele no portal da internet, ou um aplicativo de celular, ou diretamente no balcão desse DETRAN. O DETRAN vai, então, informar os dados do comprador. O DETRAN preenche esse formulário e já imprime autorização para transferência num papel A4, que ele vai ter um QR Code, um código de segurança, que servirá para validar a autenticidade desse documento. De acordo com o CONTRAN, a medida também vai trazer mais segurança aos proprietários e reduzir custos. A meta do governo é que até o fim do primeiro semestre já seja possível transferir a titularidade dos veículos de forma online. Esse processo de implantação, ele está visando lá na frente que a gente faça a transferência totalmente por meio digital. Então, a partir de junho, o sistema já vai estar disponível para que o vendedor e o comprador possam, então, efetivar essa transação fazendo uso, por exemplo, da CDT ou o portal do DETRAN. Mesmo num ano de pandemia, em que a queda global no comércio internacional foi acima dos 10%, o Brasil registrou saldo positivo de 51 bilhões de dólares na balança comercial de 2020. A diferença entre o que o país exportou e o que importou foi de quase 51 bilhões de dólares, um crescimento de 7% comparado a 2019. Quando nós exportamos, nós estamos produzindo internamente e estamos gerando emprego internamente, portanto, a renda fica no país e essa renda acaba movendo a economia, gerando crescimento em outro setor. Então, daí a importância de ter um superávit no comércio. Analisada separadamente, a média diária de exportações caiu 6,1% e a de importações teve queda de 9,7% em relação a 2019. A venda de produtos agropecuários para a Ásia teve destaque em 2020. Produtos como algodão, soja e café. China segue como principal parceira comercial do Brasil. O crescimento relativo da nossa pauta agrícola foi muito influenciada pela própria dinâmica dessa pandemia, o ritmo de recuperação mais forte da região asiática, que é o principal destino das nossas exportações de commodities. Já as exportações da indústria extrativista tiveram queda de 2,7% e as da indústria de transformação caíram 11,3% no resultado do ano. Para 2021, a expectativa do governo é que haja uma recuperação da demanda interna, reaquecendo a economia. O produto interno bruto deve crescer na casa dos 3%. Já a balança comercial deve terminar o ano positiva em 53 bilhões de dólares. A tendência é que o nosso comércio setorial de bens manufaturados, vis-à-vis dos demais setores que já tiveram um desempenho relativo razoável na economia esse ano, esse desempenho seja melhor do que no ano de 2020. Continuam os entendimentos para a chegada da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Gabriela Noronha conta pra gente. Gabi, bom dia pra você. Olá, Renata. Bom dia. Um bom dia a todos. Olha, representantes da Anvisa participaram ontem de uma reunião com o laboratório que representa a empresa indiana Barabiotec no país. A empresa esclareceu que ainda vai definir a estratégia no Brasil e, segundo a Anvisa, não foi solicitada autorização de uso emergencial ou registro para a vacina Covaxin. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacina negocia com a empresa indiana a compra de 5 milhões de doses para clínicas particulares. Mas, ainda que essa negociação dê certo, o Ministério da Saúde já avisou que essas clínicas privadas deverão atender primeiro os grupos prioritários. Além disso, em uma nova reunião com a Fiocruz, a Anvisa reforçou o pedido de mais informações para liberar a autorização emergencial do uso das doses da vacina de Oxford e AstraZeneca, produzidas também na Índia. Em dezembro, foi autorizada a importação em caráter excepcional de mais de 2 milhões de doses do imunizante britânico. Renata, volto com você no estúdio. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde requisitou, junto aos fabricantes de seringas e agulhas, estoques excedentes do material, enquanto não se conclui o processo licitatório normal. Essa requisição é para atender o início do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. O Ministério aguarda agora a confirmação das quantidades disponíveis em estoque. Em 2020, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil trabalhou em todas as regiões do país, dando apoio aos estados e municípios para atender a população. E o maior avanço foi a regulamentação da lei que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Seca na região nordeste. Estiagem, vendaval e tempestade no sul. Incêndios no norte e centro-oeste. Não faltou trabalho para a Defesa Civil em 2020, que destinou mais de um bilhão de reais para socorrer as áreas de desastre, além de prevenir e recuperar as áreas afetadas. E não só isso. Capacitamos mais de 2.500 servidores para as ações de defesa civil, fortalecendo o sistema nacional, de modo que estados e municípios estejam capacitados para as ações de prevenção, mitigação, resposta e reconstrução. Só para o combate aos incêndios no Pantanal, foram repassados 20 milhões da Defesa Civil aos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para a locação de aeronaves e veículos e compra de equipamentos, como abafadores, mangueiras e tanques para armazenar água. Quanto à estiagem no sul, os recursos serviram para a construção de barragens, transporte de água potável e compra de cestas básicas para as famílias atingidas. Já os estados, atingidos pelas fortes chuvas, receberam recursos para a recuperação de estradas, restabelecimento de pontes e drenagem de águas pluviais. No total, foram emitidos mais de 40 mil alertas sobre possíveis desastres naturais. E mais de 23 milhões de pessoas que moram em áreas de risco tiveram acesso a essas informações. Outro avanço em 2020 foi a regulamentação da lei que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa legislação proporcionará um grande avanço na gestão de riscos e desastres no Brasil e, com certeza, nos colocará na vanguarda do mundo na gestão de riscos e desastres. Mesmo com a pandemia, foram realizados em 2020 29 leilões no país. Com as concessões, a expectativa é de que nos próximos 30 anos o setor de infraestrutura receba investimentos privados de 42 bilhões de reais. A pandemia do coronavírus praticamente parou a economia em 2020, mas não deteve o programa de parcerias de investimentos, que realizou 29 leilões. O PPI é responsável por tocar os projetos de parceria do governo com a iniciativa privada. Foram quatro leilões de ferrovias, entre eles a renovação da concessão da Malha Paulista, o leilão da BR-101 em Santa Catarina, a concessão de seis portos, incluindo dois terminais em Santos, o maior complexo portuário da América Latina. Teve também leilão nos setores de óleo e gás, mineração, parques e energia. Ao todo, os 29 leilões geraram uma expectativa de investimentos de 42 bilhões de reais, mais o pagamento de 7 bilhões de reais em outorgas e bônus. Continuamos levando a termo o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Então, são 264 bilhões que serão contratados até o final de 2022. E temos uma confiança absoluta que nós vamos conseguir entregar os resultados, porque nós temos o portfólio, que é uma coisa que chama a atenção, que ativa o interesse do investidor estrangeiro. As concessões na área de petróleo e gás natural fizeram o Brasil bater recorde na exportação dos produtos em 2020. Se nós não tivéssemos realizado esses leilões, o país teria perdido cerca de 200 bilhões de reais, que significa o custo de oportunidade. Atualmente, o PPI conta com 203 projetos de concessões, renovações e privatizações. 129 projetos estão programados para serem executados em 2021, com expectativa total de investimentos na casa dos 370 bilhões de reais. Será um ano de grande colheita em função de tudo o que foi plantado em estruturação de projetos agora em 2020. Nós teremos mais de 129 ativos leiloados em 2021. Uma expectativa enorme de atração de investimentos privados para a nossa infraestrutura nos mais diversos segmentos. Vamos falar de Enem agora. As provas estão chegando e o cartão de confirmação de inscrição sai hoje. O documento tem informações como o número de inscrição, data, hora e local do exame. O cartão estará disponível na página do participante em enem.inep.gov.br. A versão impressa será nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E a nota do Enem também é usada para participar do FIES. Só neste ano serão ofertadas 93 mil vagas pelo processo seletivo. 63 mil estudantes de baixa renda de universidades e institutos federais contam com internet de graça. É o projeto Alunos Conectados. A meta é chegar aos 400 mil alunos em todo o país para que possam acompanhar pelo celular as aulas do segundo semestre. Daiane mora na ilha de Marajó, no Pará, região com um dos menores índices de desenvolvimento do país. Filha de pequenos agricultores, ela viu nos estudos o caminho para melhorar a vida dos pais. Vai ser de suma importância ajudar eles para que possam alavancar a sua produção e, consequentemente, ter maiores rendimentos. Aos 22 anos, Daiane está concluindo o curso técnico em agropecuária. E sua maior preocupação era o acesso às aulas online, pois não podia pagar internet. O projeto Alunos Conectados foi criado para as Daianes do Brasil. Com ele eu pude ter a internet todos os dias para que eu pudesse desenvolver as atividades e também não atrasar as atividades e também poder ter aquelas aulas online, que são os encontros com os professores. O projeto, coordenado pelo Ministério da Educação, já entregou quase 63 mil chips de telefonia móvel a estudantes de baixa renda, por intermédio de 67 universidades e institutos federais espalhados pelo país. E a meta é aumentar ainda mais. O projeto prevê o atendimento de até 400 mil alunos matriculados nestas instituições e que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dificultando assim a realização de suas atividades acadêmicas remotamente. Além de possibilitar a continuidade dos estudos, o projeto democratiza o acesso à educação e impulsiona a inclusão digital, reduzindo desigualdades no acesso a tecnologias. É um pacote de dados que permite até 20 gigas que é renovado mensalmente enquanto durar a pandemia. O Brasil em Dia fica por aqui e nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho